salve salve galera salve salve família estamos aqui hoje de volta mostrar para vocês aí um dos meus aparatos que eu uso para gravar meus vídeos aí no Facebook no YouTube aí postando para vocês aí nas minhas redes sociais bem para começar como eu sempre falo reutilizar arte tá aí eu tô reutilizando um pé de ventilador teria destino aí futuramente para o lixo né eu reutilizei e fiz aí aqui uma base tem regulagem para cima para baixo para dar altura né chegando aqui em cima estamos aqui usando aqui ó a minha base que eu fiz para colocar o celular totalmente reciclável reutilizado tô usando aqui um cano de 20 uma luva luva de cano né uma luva de 20 com rosca e essa rosa aqui que eu coloquei é uma rosca de torneira dessas torneiras simples mesmo comum eu colei ela num tápis é um tápis de 20 utilizando o parafuso também acho que é duas polegadas com polca e com arruelas tô usando parafuso também aqui ó e essa chapa aqui galera é chapa de cano de 150 esses cano de esgoto tem o de 150 tem o de 40 também serve cola tech bond utilizei o EVA para não deixar o celular tá escapando e aqui atrás também eu coloquei um parafuso que é para fazer a fixação e não deixar o celular desprender ó tem altura também ficou bem embolado aí caso você vai fazer uma viagem que levar sua base e que querem filmar em algum lugar é só desenrosquear aqui ó é desenrosqueado botar aqui você vê aí ele é desenrosqueado ficou bem embolado mesmo tem movimentos ó para frente você dá altura que você quer botar a posição para o lado e tem um movimento giratório também que eu falei naquela hora ó ele tem movimentos aqui giratório esquerda e direita aí você vem aqui chegou montou sua base essa base também do pé é totalmente desmontado embaixo tem um parafuso você chegou simples fácil de montar só enrosqueou aqui enrosqueou né só com a mão e meio complicado né mas dá para entender aí aqui ó só colocou pronto ó tem um giro aqui você filmar tanto filma com a câmera frontal e a câmera traseira você bota na posição que você quer faz a regulagem e era isso que eu queria mostrar para vocês hoje viu vocês que não são inscritos na minha página aí se inscreva muito obrigado vocês são inscritos né tem que agradecer também a todos vocês que estão dando credibilidade na minha página e no meus projetos de reutilizações de materiais recicláveis mostrando que é uma saída né reciclar é arte reciclar é isso aí e e e e e e e